E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. O game que eu trago pra vocês é o HITMA ABSOLUTION. Esse jogo é muito bacana, galera. Ele tem pra PS3, PC e Xbox 360, beleza? Eu não vou continuar um game, eu vou botar do início pra vocês terem uma noção melhor, beleza? Aqui são os níveis de dificuldade. Eu vou jogar no nível normal mesmo, turma. Galera, se vocês não forem inscritos no canal, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal aí e dá força no nosso canal. Sempre comentem aí os vídeos, beleza? Deixem o joinha se gostaram. Se não gostaram, galera, pelo menos comenta o porquê não gostou, assim, a gente vai poder melhorar aí o conteúdo do canal, beleza? E o canal tá dividido por playlist, galera, beleza? Então, se vocês quiserem algum tutorial, algum detonado, ver algum vídeo, rever algum vídeo, vai na playlist do canal e vou também sugerir que vocês sempre leem a descrição do vídeo, beleza? Eu já pulei as cenas já, galera. Pra quem não conhece o Hitman, o Hitman é um assassino, galera, de aluguel, entendeu? É um assassino de aluguel, vamos lá. Segura o Hitman é um assassino de aluguel, né? A gente vai ver a agenda, né? Roguel Henley. É, tem que quebrar essa menina aí, parece, né? Vamos dar uma olhada lá. Vamos abaixar a ilha, a soldadezinha já de boa já. Bom, podemos usar a tática, podemos tacar um objeto, ó, aqui, podem ver um objeto, aqui, posso tacar pra distrair ele. Ou eu posso quebrá-lo diretamente, só que eu vou quebrar diretamente, galera. Só pra dormir, ó, quieto, rapaz, quieto, rapaz. Pronto, agora vou pegar o corpinhozinho dele, levar pra cá. Vou colocar na... pra dormir aqui no becinho, beleza? Isso aí, descanso em paz, tá? Aqui nós temos também, ó, a distração, ó, pode pegar uns... Pega e jogar a distração. Tem que prestar atenção se o cara não tá sozinho, né? Pô, também o cara vai esperar de costas, tô meio que vacilo, né? Quietinho, 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 fala nada. Lembre de esconder o corpo. O corpo que está deixado em plena vista, vai alertar seus inimigos. Vou colocar ele lá no mesmo lugar que o amiguinho dele ficou, mano. Só de... eu podia voltar ali, mas eu vou fazer o mais difícil. Parabara, parapara, parabara, parapara. Acho que eu vou deixar ele aqui, mano. Não, 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 seria uma falta de respeito, né, galera? Deixar ele aqui, né? O outro vai... vai dormir no becinho. Tem um caixote lá, eu vi, galera. Se tiver... Vou botar aqui pra ficar dois amiguinhos igual, aí. Tem espaço aí, só vocês se apertarem, beleza? Só vocês se apertarem aí, não sejam... espaçosos. Vamos lá, vamos continuar procurando aqui. Nossa, eu atirar... Posso errar, né, galera? Nossa, tem dois guardas ali. Vou arrastar ele pra ali. Essa bolinha aí. É interessante o seguinte, que os caras têm um patrulhamento, né? Aí tem... já são três caras sumidos já, né? É isso que eu acho maneiro. Estou com a arma invisível. Cadê a bola? Não tinha uma bola aqui? A bola sumiu, mano. Caralho, tem mais quatro ali. Maluco, tem cinco maluco. Maluco, tem cinco maluco. Vocês gostaram? Você passa esses... Nossa, mano. Sapatina. Dá a livrada na cabeça dele. Nossa, mano. Vocês viram, mano? O cara viu, mano. Eu vou ter que tirar esse cara daqui. Boa na meada. Mano, acho que o cara me viu, mano. Droga, mano. Rápido, se esconde. Rápido, se esconde. Focando sapatinho aqui, mano. O cara tá procurando, ó. Ó, que bacana. Estão procurando. Acho que eles não viram, não. Viram? Estão ali. Estou aqui no mó cagada. Lá, lá, lá. Estão procurando lá. Lá, lá, lá. Estão procurando. Nossa, tá vindo pra cá. Droga, o cara tá vindo pra cá. Tá olhando pra cá. Precaução. Estou com precaução. Droga, o cara tá vindo pra cá. Vai embora, vai embora. Nossa, ele tá ali. Mano, vou sumir com aquele cara ali, mano. Vou sumir com ele, brother. Nossa, acabei com o rosto dele, brother. Nossa, mano. Vai pra cá. Mano, aqui já tá cheio. Caramba. Vai pra lá. Dorme aí. Dorma com Deus. Shhh. Dorme, nenenzinho. Aí, vamos voltar pra lá agora. Esse livro aqui é bom, hein. Pra você nem usar... Aí sim usa a arma, hein, galera. Opa. Olha o cara ali, ó. Droga. Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho, rapaz. Quietinho. Quietinho. Isso, voltou pra dormir. Isso aí. Isso aí é tranquilidade. As galera tipo tá pensando assim, pô. Só que os caras não são burros, né, mano. Já tão começando, ó. Tem um que já tá em ponto de arma já, lá, ó. Tem um que já tá com arma já aparente já, ó. O outro que tá em laranja, ele tá mais esperto, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ficar esperto que ainda tem. Ainda tem um cara ali que tá meio... Nossa, mano. Se eu passar aqui, ele vai ver, sabia? Não, não. Escapa, Al. Diga-se. Se eu passar, ele... Se eu passar, ele... E aquele cara, ele tá mais esperto, ó. Só que eu vou dibrar ele, mano. Eu vou passar, sair passando. Eu vou falar que o seu cara tá me vendo, mano. Me viu, não. Me viu, não. Droga, o cara tá vindo. Parou. Parou ou não? Parou. Ele tá muito colado ali, mano. Nossa, mano. Tem dois vigiando ali, ó. Tem que arrumar a distração, mano. O cara tá vindo pra cá. Rápido. Abaixa. Troca, o cara tá ali. Outro cara é muito esperto. Ele não saiu, ó. Que filha da mãe. Pelo contrário, ele ficou lá, ó. Nossa, o cara tá logo ali, mano. Agora ferrou. Agora ferrou, mano. Se eu der um tiro, os outros tão perto vão ouvir. Quando ele olhar pra lá, vou passar, mano. Mano, eu arrisquei tudo agora, mano. E aí, eu arrisquei tudo agora. Ok, colar o tiro. E aí, eu arrisquei tudo agora. ou tenta desligar e escutar. Caraca! Deus da mãe, mano! Você está agora envolvido em combate close. Acabou seu oponente. Droga! Entra aí! Os caras não viram entrar! Os caras não viram entrar, não adianta. Porra, se eu ficar com uma chave aqui, mano. Acharam o corpo, acharam o corpo. Porra. Porra, vai embora, vai embora seus otários. Caraca, o cara está aqui, mané. Ah, não abra o baú, não abra o baú, não abra o baú. Não abra o baú. Não abra. Não abra, isso, isso, vai embora. Não, não, vai embora, vai embora. Isso, vai embora. Vai embora, isso, isso aí. Pô, o cara ainda está olhando para mim ainda. Será que ele voltou para o lugar? O cara está logo ali, ó. O cara está logo ali, ó. Tentar quebrar logo ele, que ele está sozinho. Sozinho, eu vou quebrar ele, ó. Já foi um já. Vou pegar você para ali. Tem um amigo pensar que você já estava morto. Ah, sei lá. Não dá para eu jogar no Rio, não? Eu quero jogar tanto ele no Rio. Não dá para jogar no Rio, né? Vou botar ele no caixote então. Vou botar ele aqui no baúzinho. Vou botar você no baúzinho também. Para você não ficar com ciúmes, beleza? Ai, estou fazendo uma dieta, hein? Agora vai emagrecer agora. Opa, outro livro. Aí. Vou dar o... Eu vou aplicar o poder do conhecimento no cara. Opa. O cara está voltando, hein? Ah, o cara está lá, ó. Ah, o cara está lá, ó. Eu vou botar ele dentro da caixa. Vem. Nossa, mano. Pronto. Agora eu posso vasculhar a área tranquilamente. Posso tacar o livro aí, ó. Ah, essa bolinha podia ter... ... ter usado ela também, né? Bem, agora eu posso ir tranquilamente para o objetivo, né? Eu fui visto, galera. Você sabe que nesses jogos que você tem que usar Stealth, quando você é visto, vocês acabam perdendo ponto, entendeu? Então o ideal é não ser visto, mas vou mostrar um pouco da mecânica do jogo para vocês, beleza? Deixa eu abaixar aqui. Use instinto para antecipar o movimento de inimigo. Vou pegar essa faquinha aqui mesmo, ou tem dois? Vale uma facada. Troque de roupa? Tem que jogar para rir, né? Vou jogar para rir, né? Então, mantenha uma distância segura. Volta agora sim. Facilzinha de rir, tchau. Caraca, hoje tem gente para caramba ali. Chegar para a casa verde vai trazer você perto da guarda. Ele vai ficar desesperado, mas você pode usar seu instinto para o trickar. Eu acho que vou ter que tentar infiltrar sem... Sem ser anotado, deixa eu ver. Triga a guarda. Continue usando o instinto até que você esteja seguro dentro. Por que ele está nesse caminho? Eu acho que você vai pegar sua arma. Os guardaços lá atrás não serão suspeitos, mas você deve ter cuidado para os outros guardas. Eu não sei sobre você, mas eu não sei. Que bosta, mano. Que bosta, mano. Que bosta, mano. Mano, tem muito nego aqui, mano. Eu vou ser forçado a fazer ação se você não parar de agora. Seja consciente que o objetivo está indiferente. Seu vestido está se esforçado. Os inimigos estão procurando um guarda. Para esclarecer sua identidade, ou seja eliminar os testes ou encontrar um ultimo lugar. Use a cobre para proteger você do fogo de inimigo, ou tenta escapar e escutar. Temos um arma mais que expulsar você. Vá lá em cima e atirar o atleta. Ele não pode entrar. Abre aqui. Nós perdemos. O que é isso? Mano, eu vou ter que me livrar desses corpos aqui todinhos Galera, esse aqui eu tô treinando, galera Vocês acham que... Não é porque eu sou ruim não É porque o jogo requer treino Ali eu tava tentando entender o instinto O instinto é o seguinte É vocês se esconderem A gente tem que controlar aquela... Aquela barrinha ali pra passar disfarçado, entendeu? Essa aqui é a primeira fase Essa aqui é o treinamento Todo jogo, galera A primeira fase é treinamento Todo jogo de infiltração Assim a primeira fase é mais fácil, entendeu? Nossa, eu tô com duas armas Ó, quer uma roupa aqui, por exemplo Essa roupa que eu tinha que ter pego, entendeu? Aí eu passava... Passava a desperceber, era só fazer assim Então mantenha uma distância Só que agora já toquei o terror mesmo Não tem problema não Olha, tem uns caras ali ainda Aqui, ó Aqui, por exemplo Que é a área do jardim, né? Então eu com essa roupa de jardineiro Eu posso passar batido, tá ligado? Eu aqui na área de jardineiro Se eu for na cozinha, por exemplo Eu tenho que botar uma roupa de cozinheiro, entendeu? Nossa, criou uma distração Justo perfeito Eu vou matar essas cozinheiros Os guiares foram lidados Fazendo isso, você ganhou algum instinto Os guiares estão preocupados Você pode matar eles ou esmergar por eles A escolha é sua Eliminando seus inimigos O seu vestido está esmergado Agora eu posso andar disfarçado Nessa área aqui, entendeu? O que? Você está me enganando É tipo, você é certeza? Não é o câncer de próstata Eu posso te amarrar Eu quero dizer, isso é uma ótima notícia Oh, cara, você fez o meu dia Sim, obrigado, Doc Eu pensei que eu era um câncer Sim, Doc, eu tenho que correr O telefone, e obrigado a você muito Você tem um dia muito bom também Sim, tchau Mano, ninguém pode cair nesse dia Sai da janela, palhaço Oh, falei pra sair da janela Falei pra sair da janela Você está agora dentro da mansão Caraca Seu vestido atual será suspicioso Para os guiares de mansão Ou seja, encontre uma nova vestida Ou tenta ficar indetetível Toma seu otarão Dormindo em serviço da Nissa Vamos trocar de roupa agora Toda vez que vocês trocam de roupa Vocês tem acesso Aonde aquela pessoa Que aquele uniforme teria Entendeu? Oh, deu uma trolladinha De leve ali, pegou pela cintura Acesse a missão Acesse a missão Ah, mansão Acesse a mansão R1 Não tem Dentro do jogo Você vai encontrar Evidência Retirando a evidência Vai te dar Rating points E instinto Desarmar o sistema Desarme a segurança Isso foi um treinamento Básico Você pode ver Na parte da esquerda Como sempre Como você Trabalha sua assinamento É importante A primeira fase Claro Vocês podem repetir A primeira fase Várias vezes Já Tem gente Pra caraca Aqui Tem gente Pra caramba Alvo tá ali Que merda Esse cozinheiro Vai me ver Bora, meu irmão Para de falar Com o cozinheiro Deixa o cara Em paz Vai fazer outra coisa Sai daqui Sai daqui Pira, mãe Você já pegou a faca Já, mané Sai, não deixa em paz Cara, eu não gosto De fazer isso Brincadeira Eu gosto de fazer isso Pra caraca Isso é muito divertido Mané Você foi desguiado Como um chefe Você é permitido Em todo lugar Na área do chão Nenhum 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 Vai ver Aquele desguiado Mas Beleza Não Carregar No frizz Mesmo Como eles Trabalham Suspície O corpo Agora É o cozinheiro O container Tem um Cozinheiro E ainda Tem um Cozinheiro Merda Tem um Cara ali Só que Se eu for De cozinheiro Pra lá Vai 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 Dar muito Na telha Se é essa parte De cima Quietinho Quietinho Sem fazer Barulho Bom Já não sou Mais cozinheiro Mais Tem que guardar Esse Presunto Em algum Lugar Agora Onde Descarta Ele Aqui Mesmo Tem um Baú Aqui Ah Vou botar Ninguém Nesse Baú Não Se eu Precisa Me Esconder Eu Vou ligar Legenda Calma aí Dificuldade, som, gráficos Cadê a legenda aqui? Legenda, pronto Quero saber o que eles estão falando Mano Cadê o alvo? O alvo tá por ali, mano Posso baixar assim? O alvo, o alvo, o alvo, o alvo ali Baixou a blindagem de novo Baixou a blindagem de novo Não tem nem o alvo Mas eu encontrei um alvo dos documentos No outro dia, quando eu estava na escola Tinha algum escopo Ah, aquele cara lá de preto Olha lá Tô sem cartão Alguém tá com o cartão daqui Hmm, de alguma forma eu confio Poderia meter uma bala na cabeça dele Mas aí Mas aí o que? Mas aí o que? Mas aí o que? Mas aí o que? Droga, mano Droga Cadê aquele baú doido? Ai, me pegou Quase, mano Quase, mano Quase, brother Caraca Eles já estão aqui ainda Cara, tem uma parada que é o seguinte A gente sempre quando os cartão vão retornando Saindo Você pega pelas costas, entendeu? Eu gosto de fazer isso Use cover to protect yourself from enemy fire Or try to slip away and hide Toma Ah, o cara caiu O cara caiu atirando Nossa, errei de tudo Toma Tem mais um Olha, bem bonitinho aí, beleza cadê o cara? isso aqui que era o cara, tem até umas paradinhas pra... aqui é o cartão, agora tem um cartão de acesso agora, vou lá em cima dar uma olhada o que é que tem naquele quarto secreto lá, que briga geral, mano pronto aí nossa, essa cortina aqui acho da hora essa cortina velho se você está vivo, pense sobre isso, quando você puxa o trigo essas cenas são cenas impróprias, cenas impróprias para de menores cenas impróprias, nossa, mano é mas primeiro tan 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 47 47 47 report qual é a situação? qual é a situação? qual é a situação? 47, qual é a situação? não eu eu não eu 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 Uma letra. O cara está de olho dentro da toalha da mulher. Acho que você é um otário. A mulher que vai correr. Antes que o Travis encontre. Por favor. Promete-me. Eu prometo. Agora tem que sair né mano. Agora a chapa vai esquentar né. Mais um troféuzinho de levels. Droga na saída vai ter. Tem confronto hein galera. Tem confronto. Nossa tem 4 maluco. A chapa? A chapa? Ok. Cancei a câmera para se concentrar no inimigo. Passe-se escutiu. Fasal daquilo. Fasal daquilo. Fasal daquilo. Segura-se escutiu a traje do diabo na 4 inimigos. E aí E aí Olha o estilo de assassino Toma Isso aí é tipo um poderzinho galera Isso aí não foi Eu que A área limpa Vou pegar uma roupa dessa aqui Vou pegar uma roupa dessa aqui mano Eu sei que vai trocar de roupa Você sabe quem eu sou Eu sei Não vou dar mais spoiler do jogo não galera É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Olha recebi uma nota de veterano mano Gostei O vídeo vai ficando por aqui galera Se gostaram do vídeo vai ficando por aqui Se gostou do vídeo aí Deixe seu joinha aí Deixe nos comentários se vocês acharam beleza Se quiser mais detonar mais games ver esse jogo É só dizer beleza Tamo junto e misturado aí Falou galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí